Aqui no país, deixa eu repercutir um pouco esse discurso da ministra Rosa Weber, coloca na tela aqui o Alexandre Borges pra mim, Fernanda, por favor, porque foi um discurso muito forte a ler e que usou inclusive George Orwell, em alusão inclusive à questão da liberdade, né? Como é que você viu as falas da ministra reiterando que, olha, podem derrubar mais de mil vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a justiça vai continuar inabalada por aqui? É, foi um discurso muito forte mesmo, ela faz uma referência ao Orwell, que é esse escritor inglês tão importante na caracterização ali do estalinismo, e ela faz uma referência direta ao 1984, ao romance dele, quando ela fala em nove línguas, né? Que é aquela língua que era criada por aquela ditadura, onde uma palavra queria dizer outra coisa e que o Estado mudava o sentido das palavras conforme a agenda política. Então foi um discurso onde ela quer passar a imagem que, primeiro, eles estão levando muito a sério o que aconteceu no dia 9, não vão esquecer, pelo contrário, isso vai ser uma constante lembrança de riscos numa democracia tão jovem e frágil quanto a nossa, e também essa ideia que é uma coisa que há um debate até entre os especialistas em política em relação a como deve ser feita a defesa da democracia. Se simplesmente você ter leis que garantam o Estado democrático, as coisas vão naturalmente entrar em ordem, ou se é preciso uma defesa positiva, no sentido de atuante, ativa, para avançar com o que, na visão dos três poderes, no caso a gente está vendo o judiciário, mas é uma pauta que perpassa a todos, se essa defesa da democracia, ela tem que ser feita por medidas e atos numa ação afirmativa, vamos dizer assim, para roubar o termo da ação afirmativa de problemas raciais. Aqui nós estamos falando de uma ação afirmativa para preservação da democracia. Esse é o recado que ela está passando, agora como isso vai se traduzir em leis, em decisões, em orientações do país aqui para frente, aí ela não entrou em detalhes, nós vamos acompanhar. Muito bem, gente. Mano, do ponto de vista político, como é que você interpretou esse discurso da ministra Rosa Weber? Eu diria que, do ponto de vista de conteúdo, eu penso que o discurso está impecável. É uma mensagem clara e contundente de que a democracia liberal, que é o sistema político vigente no Brasil, que é o resultado de um acúmulo institucional, de uma longa tradição de pensamento político, inclusive a expressão política do liberalismo é a democracia liberal, ou seja, a convivência entre os poderes, a abertura, a divergência, a tolerância, o respeito aos direitos humanos individuais, será o cerne da atuação dos poderes da República e que aqueles que se colocam contra essa premissa mínima de funcionamento de uma sociedade livre vão ser punidos. Então, eu acho isso muito importante. E acho que é importante, Paulo, nesse momento, dizer o seguinte, que não existe sistema político perfeito porque o sistema político é feito por seres humanos. E seres humanos não são perfeitos. Mas a beleza e a superioridade ética da democracia liberal está exatamente no fato de que esse é um sistema político que reconhece em si mesmo, em seu próprio desenho, a imperfeição da política e dos seres humanos ao admitir e prever normas e formas dentro do seu próprio sistema de reformas, de aperfeiçoamento contínuo. Entendendo que nós temos diferentes formas de ver o mundo, a sociedade é plural e tem diversas opiniões diferentes entre si, ver o mundo de forma diferente é legítimo e nós, como sociedade, pactuamos instituições e construímos instituições para chegar a meios sempre provisórios de resolver as nossas diferenças, mas sempre de forma pacífica, de forma respeitosa, respeitando o procedimento. Por isso, a construção de instituições é um assunto tão relevante. Numa democracia tão jovem como a nossa, eu diria que, para além do próprio aparato do Estado, é fundamental, é um pilar essencial de qualquer regime democrático, a cultura democrática, ou seja, a participação da sociedade civil como guardiã desse espírito. A ideia de que, na própria sociedade, nós temos a disposição de conviver com o contraditório, de conviver com a diferença e, para usar a expressão de um conterrâneo meu que eu gosto muito, Joaquim Nabuco, um dos fundadores do nosso país, nós precisamos cultivar o amor da liberdade alheia. Ou seja, a gente precisa ser capaz de amar aquele que discorda de nós, pelo direito que ele tem de ser diferente daquilo que nós somos. Pô, você fala bonito, hein, mano? Não é bom, né? Até arrepiou aqui, meu. Agora eu não falo uma coisa, a gente vai dar um pouco para você hoje, hein? Pô, mano, fala bonito, hein, meu. É você que vai assumir a presidência hoje, não. Nossa, estou arrepiado, mano. Agora eu quero fazer uma pergunta, você acha, mano, que até quando vai esse discurso aí, justamente falando sobre os atos do dia 8 de janeiro? Olha, eu diria que a gente precisa, no mínimo, terminar a apuração concreta do que aconteceu, de quem são todos os envolvidos, quem são os financiadores, quem são os mobilizadores daqueles atos, para desmobilizar esse perigo, essa fanatização de uma parcela da sociedade brasileira, que eu acho importante dizer, é uma parcela minoritária da sociedade brasileira, para que a gente tenha, de fato, uma segurança de que a democracia, essa premissa mínima da convivência comum, do concordar em discordar, está estabelecida. Mas você acha que o STF sabe discordar de quem tem outra visão ou opinião? Olha... Não estou falando sobre os que cometeram os atos violentos, óbvio, isso deve ser condenado, mas você acha hoje, o Supremo que a gente tem hoje, ele consegue colocar em prática essa democracia? Olha, eu acho que é muito importante que a sociedade, o legislativo, critique o Supremo Tribunal Federal, no sentido justamente do que eu comecei, na minha fala, dizer que não existe sistema perfeito, nem o judiciário é perfeito, o judiciário brasileiro, o Estado brasileiro, tem diversos vícios, tem diversos problemas, desde sua construção, isso é fato. Então, existem problemas, existem momentos em que todos nós podemos discordar do Supremo. A beleza da democracia... Será que a gente pode? Sempre. Deixa eu só passar aqui para quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 7 minutos para vocês que estão ligados aqui na Jovem Pan. Desculpa interrompê-los, eu queria pedir para o Alexandre Borges entrar aqui na conversa, porque ele havia pedido enquanto o Mano estava falando. Certo, Alê? Por favor. Sim, sim. Não, desculpa, Mano, eu gostei muito e concordei com o que você falou, mas eu queria só lembrar que a ideia de amar o próximo é um pouco mais antiga, né? Era em outra articulação. Era outra... Só para lembrar, por exemplo, o Sermão da Montanha, vocês ouviram o que foi dito, amem ao próximo e odeiem seu inimigo, mas eu digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Está em Mateus capítulo 5, versículo 43. Muito bem, perfeitamente. Alexandre Borges. Fernando Holliday. Não, eu só queria dizer o seguinte. O grande problema em relação à Suprema Corte é que ela vem se tornando cada vez mais uma corte política e não judiciária. Olha, essa abertura do Supremo, por exemplo, importantíssima a condenação dos atos violentos, etc., acho que todos nós concordamos nisso, mas o vídeo que foi mostrado é um vídeo que você espera ver no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ou numa campanha política, não na Suprema Corte. Você vê o Supremo dos Estados Unidos, os ministros praticamente não aparecem, raramente dão entrevistas, se reservam no seu papel de julgar. Aqui não. Aqui há um avanço do autoritarismo e um avanço político. Vou dar um exemplo prático que nós estamos vivendo agora. Tanto o IG quanto o Metrópolis deram notícias de bastidores de ministros do Supremo interferindo diretamente na campanha à presidência do Senado e alguns jornalistas dizendo até que alguns ministros estão dispostos a ter conversas não muito educadas com alguns senadores para pressionar que eles votem no Pacheco, ou seja, há uma interferência também no poder legislativo e há um desejo de se, digamos, aumentar o alcance dos seus tentáculos. E por isso é tão importante que no Senado você garanta independência. E eu vi muita gente, inclusive de direita, criticando o voto secreto para a presidência do Senado. Vou fazer algo aqui que talvez me arranje uma certa confusão na internet, algumas pessoas me xingando. Mas eu realmente defendo o voto secreto para a presidência das casas justamente por conta dessas pressões. Porque muitas vezes a pressão do público não consegue ser tão grande quanto a pressão das instituições. E aí no voto aberto o sujeito vai ficar com medo da retaliação que ele vai receber do governo ou da retaliação que ele vai receber de ministros do STF. Já no voto secreto ele tem essa sua autonomia garantida e consegue, por incrível que pareça, continuar o compromisso com o seu eleitorado. Mas, Roli, deixa eu fazer um contraponto nessa tua fala que eu acho válido da gente dizer isso aqui. Você mencionou dessa questão do vídeo no Supremo Tribunal Federal sendo exibido. Agora, meu amigo, senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Porque quem entregou de bandeja, de bandeja a todo o estamento hoje brasileiro, que por muitas vezes merece inúmeras críticas, um discurso que eles fizeram agora foram os vândalos do dia 8 de janeiro. De todos, entregaram na mão do Lula um dos maiores presentes que Lula já recebeu na vida de ser o embaixador da democracia brasileira. E aí você vai chegar e falar o seguinte, ah, mas está errado deles exibirem o vídeo? Eu não acho. Vão ter que sentar em cima desses vândalos medíocres que fizeram isso. Mas não é o Supremo que tem que fazer isso, Paulo. Isso que a gente tem que fazer é o Congresso, que a gente tem que fazer é o Senado, é a Câmara do Presidente da República. Nós nunca, nunca tivemos um ato tão tosco na história do nosso país. Ah, em 2017 tem que fazer isso, Paulo. Não é papel de manifestante vândalo invadir Supremo Congresso Nacional e Poder Executivo para destruir. A história do dia 8 de janeiro, a história do dia 8 de janeiro, sem clima de tensão, a história do dia 8 de janeiro, pelo menos para mim, Paulo, e eu tenho certeza que para esta emissora e para todos que estão sentados no sofá, é o seguinte, não tem mas, não tem veja bem, não tem todavia, não tem. 8 de janeiro foi vandalismo, destruíram o coração institucional da democracia brasileira. E eu acho o seguinte, a democracia pressupõe e necessita de oposição, porque senão não é democracia. Mas isso que foi feito no dia 8 de janeiro não é oposição. Isso aí que foi feito no dia 8 de janeiro é simplesmente uma aberração, é um crime, é um vandalismo. Esse é o ponto. O problema é que estão colocando na conta, estão colocando na conta de toda a direita brasileira. Eu entendo, eu compreendo, eu compreendo, agora vai ser isso. Não é papel, isso é um papel. São 11 horas e 12 minutos, só um minutinho, desculpa interrompê-los. São 11 horas e 12 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Nós estamos numa bela discussão aqui.